Cozinha Oriental não poderia faltar nesse nosso especial, estou com o Denis Ramos aqui, que é do Kenzo Sushi Lounge, e nós estivemos aqui acompanhando a inauguração do Kenzo, aniversário de um ano, aniversário de dois anos, e algumas outras ações. Com certeza, estamos caminhando aí, em junho fazemos três anos já. Em junho já três anos, hein? Tempo passou, né? Nem me fale. E olha, a casa tem, só pelo ambiente da casa, você já está se sentindo aí, numa situação muito agradável, com várias opções para você vir, tanto em casal, quanto com um grupo grande de amigos, música nunca falta aqui. Não, a gente tem uma programação, cada dia para um gosto diferente, de uma forma eclética para estar atendendo todos os tipos de público. E isso é uma verdade, olha, nós já tivemos, como eu disse aqui muitas vezes, e que a gente percebe exatamente isso. Desde os mais jovens, até crianças já, apreciando a cozinha oriental, e até os mais experientes vêm aqui, se divertem, curtem. É um som tranquilo, é um som ambiente com DJ, que normalmente permite aí que as pessoas conversem, nada muito alto, e aí tem uma programação que já se tornou uma transição, né? Para cada dia uma proposta diferente. Sim, a gente tem a quarta, né? Com Black Music, que a gente faz até inclusive uma promoção para as mulheres, que eu falo, a gente dedica esse dia para as mulheres, tem um descontinho diferente. E a gente de... Sim, é um dos dias bastante procurados, quer dizer, Black Music combina muito com o público feminino. É DJ Mamute, né? É Mamute, Mamute. Aí, por que quarta-feira? Porque quarta-feira é dia de futebol, não é? Exatamente. E aí, os homens normalmente saem, né? Vão para bares, vão para restaurantes também aí assistir os seus jogos, e aí as mulheres acabam vindo para cá, se reunindo e vindo para cá, tem sido muito frequente isso. Com certeza. A gente começou com essa proposta, e hoje, graças a Deus, já se tornou uma rotina entre as mulheres. A gente vê que com frequência, sempre grupos, muitas vezes iguais, você vê que estão todas as quartas aqui. Já virou hábito delas toda quarta-feira. E a gente faz o monitoramento pelas redes sociais, e é muito engraçado. Quando a gente solta o flyer, todas as mulheres já começam a marcar uma outra, ah, vamos, vamos, vamos. Muito legal, isso, é. Aí, na quinta-feira, qual é a programação da casa? Quinta-feira, a gente tem a Sário Rodrigo, com voz e violão, com MPB, World Music, é fantástico. Na sexta, a gente tem o Deep House, que é sempre, vale ressaltar, que é sempre um som ambiente, é um som conversável. Algumas pessoas ainda têm dúvida, ah, mas, pô, vira balada. Não, não é balada, a proposta da casa é um lounge, então, quer dizer, é um som conversável pra, justamente, fazer parte da refeição e agregar, nunca atrapalhar. No sábado também, a gente usa essa mesma linha. Daí, domingo, a gente tem voz e violão também, tá? E, às segundas-feiras, a gente dedica aos casais. Quantas opções, mais ou menos, no festival? Ah, mais de 40 opções. Mais de 40 opções, né? O Kenzo, na verdade, quando a gente abriu, há quase 3 anos atrás, a gente tinha a proposta de servir o melhor festival de Santos. Então, assim, a gente tem um... São muitos itens pra estar atendendo, não só as pessoas que são degustadores assíduos da culinária japonesa, mas aquelas pessoas também que estão sendo introduzidas à culinária. Então, a gente tem harumaki de queijo, a gente tem o gyoza de queijo, enfim, a gente tem uma série de outros pratos pra estar atendendo também esse público que tá começando ou, às vezes, também não gosta do peixe cru, mas também tem como opção outros pratos. É, Kirega, gostoso. Olha, o clima é dos melhores possíveis, não é? E o Kenzo é frequentador do nosso programa. Nós somos frequentadores aqui do Kenzo também, né? Tem sempre um pessoal muito alegre, muito descontraído aqui. O clima da casa é muito gostoso, o pessoal uniformizado, com um atendimento especialíssimo a todo mundo que vem aqui. Não poderia faltar nessa nossa relação de 10 restaurantes especialíssimos que são indicação do nosso programa. Vamos fazer um intervalo rapidinho do primeiro pro segundo bloco e nós já voltamos. Sai daí! Tchau! 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 Tchau!